E voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms. Galera, é o seguinte, o idiota aqui perdeu o save e eu tive que voltar o jogo. Então vocês vão reparar umas pequenas mudanças em algumas coisas aqui, tá? Peço desculpas. Por exemplo, nosso exército aqui tá com duas unidades novas. Esse exército aqui tá com umas unidades diferentes, tipo, troquei as cavalarias e coloquei balestreiros pra poder fazer um exército defensivo. E não tem muita coisa diferente, não. A coalizão aqui ainda não foi feita. Só se o cara pedir pra fazer coalizão comigo que eu vou aceitar. E é isso, os espiões eu já puxei do exército inimigo lá. A gente assassinou o Simawei certinho, no tempo certinho, né? Que era pra ter feito. E é isso, mano. Agora resta saber se a gente sobrevive ao Simaiong por muito tempo. Ou a gente vai apanhar pro Simaiong. Ele provavelmente vai vir nessa cidadezinha aqui. Ele provavelmente vai, tipo, tomar essa cidade da gente, tá ligado? Eu meio que não sei se eu vou aguentar segurar essa cidade aqui. Será que eu deveria cancelar a construção disso aqui? E dar upgrade na cidade? Tipo, não vou ter nem dinheiro. 2.500, tá ligado? Meio que eu não sei. Acho que eu vou recrutar alguém, galera. Vamos recrutar alguém aqui pra se defender do Simaiong. Só não sei quem a gente recruta. Hum, esse cara aqui é uma boa, esse comandante aqui com cavalo. Talvez seja uma boa recrutar ele. Ele dá dano em área. Eu acho que é isso, mano. O jogo tá dando uma bugada. Eu tenho percebido ultimamente que esse jogo tá... Depois que eu atualizei a placa de vídeo, na real, galera. Acho que eu vou pegar esse cara aqui. Depois que eu atualizei a placa de vídeo, o jogo começou a dar umas travadinhas de performance toda vez que eu clico com os personagens. Acho que eu vou trocar por catafráceos. A cavalaria. Na verdade, eu vou... Não, peraí. Vou deixar os que já estão aqui, na moral. Vou colocar mais milícia de lanceiro montado. Pronto. Recruta 4 aqui. E reza pra conseguir defender do Simaiong caso ele ataque a gente. Eu tenho quase certeza que o Simaiong vai vir por aqui. Tipo, ele vai vir por aqui. Ele vai descer aqui. Ou ele vai vir aqui nessa cidadezinha aqui. Meio que não tem o que fazer, galera. Vambora. Talvez ele nos intercepte aqui. Será? 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 Eu vou vir até aqui rápido pra ver se a gente consegue atacar ele. Vamos passar o turno. O cara não quer mais... É... Ele quer trocar de auxiliares. Não, não vou trocar, não. Eu pensei que ele fosse me chamar pra fazer coalizão. Não vou fazer, não. Maldito Simaiong. Olha pra onde é que ele foi, galera. Ahn... É o seguinte, cara. A gente consegue atacar a cidadezinha dele, cara. A gente consegue aleijar ele, galera. Ganhamos um item aqui. Porco de pedra. Tá dando uma... Nossa, que zoada, cara. Tá dando aqui essa travadinha. Porco de pedra dá o quê? Mermão! Toda vez que eu vou clicar num card... Isso faz um tempo já, galera. Toda vez que eu vou clicar num card ou em alguma parada, o jogo dá uma travadinha... suave. E eu tenho tido dificuldade de jogar por causa disso nos últimos dias. Tem dado essas travadinhas bizarras. Tá, vamos atacar a cidade aqui. Vamos tomar dele o que ele... O que ele deixou pra trás aqui. Vamos lá, vamos delegar. É nosso. Isso não vai fazer ele recuar, tá? Não vai fazer ele recuar, mas é nosso. Aham. Características obtidas. Desenvolvimento. Ocupamos. Caramba, é uma cidadezinha nível... Ah, é nível... Ela é uma vila grande. Cidade pequena é o que eu vou upar depois. Bom, eles têm unidades maneiras aqui, né? Hum... Não sei se esses caras dão conta de nos atacar enclausurados, assim, fechados, bloqueando o ataque deles, assim, na cidade. Não. Mas é uma boa... Será que eu consigo paz com ele? Será que eu consigo paz com o Simayong? Tipo... Eu acho que é impossível. Nossa, ele não aceita. Pra isso dar certo, eu tenho que dar dinheiro pra ele por turnos. Cara... Eu... Não sei, mano. Eu preciso destruir os meus concorrentes aqui. Tipo, eu preciso acabar com eles. Eu não posso... É... Ficar fazendo paz com os caras, não. Deixa eu ver aqui... Pessoas pra poder fazer negócios aqui. Acho que eu não tenho nem como. Tratado rápido. Formar coalizão. Ninguém aceita, mano. Apoiar a independência do vassalo. Pacto de não agressão. Eu meio que tô limitado aqui. Vamos fazer... Vamos... Vamos assinar um acordo de... Deixar essa mulher descer aqui. Que ela tá presa aqui. Talvez se ela descer aqui, ela pode ajudar a gente em alguma coisa. O Simayong... É meio óbvio o que ele vai fazer agora, né? Ele provavelmente vai descer aqui e vai atacar. Deixa eu ver aqui. É, ele consegue atacar, mano. Tem uma estrada aqui desenvolvida, ele vai chegar aqui. É... Vamos esperar e ver o que ele vai fazer. Ou ele ataca aqui. Ou a gente perde aqui, ou ele ataca aqui. Um dos dois. Vamos passar de novo. Um dos dois vai acontecer. Ele atacou exatamente aqui, galera. Beleza, Simayong. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer aquele salvamento bonitinho, né? E vamos ver o mapa rapidão. Nossa, que zoado. Aí, apareceu. Beleza, dá pra lutar com ele, sim. Dá pra aguentar umas porradas aqui. Vambora. Aê, estamos aqui, galera. É o seguinte. Nosso inimigo dividiu as forças. Ahn... Caramba, o cara dividiu as forças, mano. Pera aí. Ahn, cavalo. Lanceiro. Como é que faz aqui com essas forças divididas aqui? Como é que eu faço aqui? Tá, vamos lá. É o seguinte. Ahn... Vamos pegar todo mundo e vamos posicionar aqui. Pega todo mundo e posiciona aqui. Não tem o que fazer. Junta esse cara aqui com os cavalinhos. Que esse cara é o que vai... É o que vai meio que caçar os inimigos e tudo mais. Eu acho que eu vou usar ele pra isso. Não tem o que fazer. Já prende aqui. Ih, cara. Como é que vai ser aqui, mano? Já tô até pensando. Tá, não. Fecha aqui. Pra eles serem obrigados a vir pela frente, né? Beleza, eles meio que são obrigados a vir pela frente ou por aqui. Ahn... Aqui eu posso usar... Fogo pra parar os caras. Mas acho que é melhor usar o fogo aqui. Sinceramente, tem muito mais inimigo melee daquele lado ali. Então vou usar a paliçada aqui pra parar. E o fogo aqui. O óleo, no caso, né? Fogo não. Óleo. Capitão de infantaria. Fica aqui. Capitão de infantaria. Os demais fiquem aqui. Será que ele vai chegar na hora? Tipo... Será que ele vai... Vencer a gente? Será que ele vai chegar aqui na hora que o inimigo... Agora eu tô em dúvida, mano. Se ele vai chegar... Rápido ou se ele vai ficar rodeando, sabe? Tem esses negócios no... Alguns inimigos têm essa palhaçada, né? De nessas batalhas aqui ficar rodeando a gente. Ficar rodeando a gente igual tubarão procurando a presa. Chega a ser ridículo. Eu acho que eu vou meter flecha naquele lado ali. Eu vou deixar os meus... Arqueiros e balestreiros aqui nessa direção aqui pra... Ficar pronto. Vocês vêm aqui. Meus espadachins. Bom, acho que não tem mais o que fazer. Se ele vier pra cá na hora certa, a gente tá... Se ele chegar antes, a gente meio que não... Não tem muito problema, né? E se eu vier atrás das unidades dele? Cara, eu vou fazer isso, galera. Enquanto esses caras estão vindo pra cima da gente aqui... Eu vou atrás das unidades dele ali. Pra ver se eu acabo com bastante gente. Esses catafraxos aqui são fortes. Eu não vou nem pra cima. Hum, eles estão bem na frente. Olha isso. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo pra cá, mete flechada. Eu não sei se é bom ele tá vindo pra cá. Na real, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os inimigos por fora. Se a gente forçar ele a entrar no combate cedo... Eu acho que a gente vai ter problema. É melhor a gente meter flechada aqui e forçar ele a entrar no combate um pouco tarde, né? Matar os amiguinhos dele cedo. Vamos usar a cavalaria pra comer a retaguarda deles com força. Eu acho que a gente conseguiu o que a gente queria. Vamos voltar, vamos voltar. Atrasamos o charge inimigo aqui. Beleza, fizemos eles fugirem da gente. Eles tão recapturando aqui, senão eles não conseguem lutar. Vamos vir pra cá. Nossa, esses caras tão presos. O que que tá acontecendo aqui? Ah, saiu a maioria agora. Os caras tavam presos aqui, mano. Que droga. Não consegui queimar o lugar. Olha isso, cara. Nossa, a cavalaria presa aqui. Vamos matar o máximo. Boa, conseguimos. Vamos fazer fugir aqui o desgraçado. É aqui no meio que vai ser a luta, galera. A luta vai ser aqui no meio. Esse que vai ser o grande combate aqui. Hum, cavalaria arqueira aqui, mano. Vamos perseguir os caras. Olha os caras agarrados aqui, velho. Como é que pode? Tudo agarrado ali, os inimigos. Vamos meter aquele charge bolado nas costas dos caras aqui. Essa vai ser aquela batalha que a gente ganha por fadiga, sabe? Vamos precisar ganhar por fadiga isso aqui. Charja esse lado aqui também. Volta com a cavalaria. Cavalaria sim, mano. Charja, fica uns segundos e sai. Hum, charge esses caras aqui. Tadinho do desavisado. Morreu tudo. Boa. Já não fica preso aqui com a cavalaria. Já charge. Vamos lá de novo, galera. Olha o Simayong ali. Vamos voltar aqui. Vamos vim cá pra trás. É, o pessoal tá fugindo, mano. Vamos ficar distraindo eles. Eles vão querer ficar vindo atrás da gente e eles vão se ferrar. Os inimigos não têm condições de lutar contra a gente indo pra lá e pra cá toda hora. Agora vamos voltar com os cavalos. Pra não ficar preso aqui. A gente tá indo bem, hein? Por enquanto estão indo bem. Nossas cavalarias apanharam. Estão bem surradas, mas a gente deu bem aqui. Agora a gente tem que matar o Simayong. Agora a gente tem que matar o Simayong. Se não matar, ele ferrou. Se o Simayong ficar vivo, já era. Ele tá morrendo, cara. Eu acho. Vamos voltar aqui que a gente chega nele. Toma, bate. Tá fugindo. Desgraçado. Nossa, já tá fugindo. Não é possível. Ele vai fugir ou não? Eu acho que eu vou é bater nos dois aqui. Putz, ele tá voltando, mano. Peraí, vamos voltar aqui, mano. Vamos voltar aqui. Simayong, meu filho. Vou matar essa mulher aqui. Tem que tomar cuidado pra ele não entrar em rage. Se ele entrar em rage, ferrou, galera. Cara, conseguimos aqui. Conseguimos... Ah, ele fugiu, galera. Ele fugiu. Ele não tá aguentando mais a porrada. Ele voltou. Nossa, ou você vai ou você fica, Simayong. Qual o seu problema, Simayong? Tipo, você vai ficar ou você vai fugir? Vou matar esses guardas aqui. Ah lá, ele tá indo... Maluco. E o cara não sabe se vai ou se fica. Vamos atacar essa mulher aqui. Ele tá indo embora? Cadê ele? Ele tá indo lá pra frente, cara. Vamos ficar bem aqui esperando ele. Olha ele vindo, galera. Olha ele vindo, olha ele vindo. Olha ele vindo. Ele vai morrer. Ele vai morrer, o Simayong. Ele vai morrer. Ele vai fugir. Ou ele vai fugir, ou ele vai morrer. Morreu. Ah, vitória, cara. É nosso, galera. GG, mano. Derrotamos o Loser do Simayong. Tá todo mundo sem cavalo aqui. Vamos só finalizar. Não tem nem o que fazer mais. Haha, fraquinho. Ele caiu de joelho, mano. Ele é resiliente, né? Ele ainda tá vivo. Vamos lá, vamos pegar a renda. Cara, o que vai acontecer agora, galera? Vamos pegar a renda. Resgate, vai. Cara, é o seguinte. Olha o que aconteceu aqui, galera. Assim que a gente pegou o resgate... Olha o que aconteceu aqui. Ah, maluco. Vamos ter que convocar um exército novo aqui. Um exército de defesa aqui. Deixa eu pensar um pouco aqui o que eu faço. Ahn, depois eu vou meio que mandar embora todo mundo, mas por enquanto a gente tem que ter uns caras fortes aqui. Tipo, esse cara aqui. Tem lanceiro, tem arqueiro. Bom, esse aqui tem cavalaria. Eu não quero cavalaria, cara. Entra aqui. Cara, é o seguinte. É o seguinte. É inverno, ok? É inverno. Esse cara vai atacar a gente. Esse cara vai atacar a gente com tudo que ele tiver. Enquanto isso, a gente continua tomando tudo que é dele. Por exemplo, esses cavalos aqui. Ih, mano. Tem uma guarnição pesada aqui. Mas beleza. A gente consegue tomar dele. Eu não acreditei não, galera. Sendo muito sincera com vocês. Eu não achei que a gente fosse ganhar, não. Vamos avançar aqui. Vamos atacar ele aqui. O que restou do exército dele. Vambora. É nosso. Acabou. Reposição. A gente precisa ou resgate? Reposição. Beleza. Sima full, o pole de nível. Ah, não. Foi o cara que o pole de nível aqui. Moral, blá, blá. Permite. Vamos pegar o permite assustar. Pronto. Agora a gente tem a mesma habilidade que o Simayong tem. Ih, tem uma armadura nova aqui. Espera. Arma ou armadura, mano? Nossa, esse jogo tá bugadaço, galera. Sinto muito. Porque, tipo, eu abro uma parada, um menu, dá uma travada. Beleza. Equipamos a armadura. Ah, o Sima full pode nível também. Tá, vamos lá. Minha comitiva agora é imune a assustar. Ela tem que encorajar. Quer dizer, todo mundo tem que encorajar. Inclusive a... A aura agora faz mais... Faz mais efeito. Hum, acho que eu vou deixar isso aqui nele. Bom, volta pra cá, pro nosso território, né? Avança pra cá, pra esses caras aqui. Talvez a gente ataque eles. Dá upgrade na cidade aqui. Caso a guerra com o Simayong leve muito tempo, a gente vai ter que ter províncias vizinhas a ele, adjacentes, poderosas. Vamos subir aqui e pegar esses cavalos aqui. Vitória pírrica. Cara, a gente tem vantagem. Uma vantagem absurda. Vamos iniciar a batalha e tomar dele. Aê! Tamo aqui. Eu pensei que eles fossem nos atacar, sinceramente. Eu não pensei que fosse ser no campo de batalha essa luta. Bom, a vantagem é nossa, porque eles têm cavalos. E cavalo na neve... Cavalo não corre na neve, né? Vamos... Vamos dar deploy aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente pode dar deploy com todo mundo aqui fora do campo de batalha já. Aqui nessa direção aqui. Olha que escroto, galera. Olha que ignorância. Que babaquice, velho. Tem cavalo e tem árvore aqui nessa direção aqui. A gente pode simplesmente sair colocando aqui as coisas aqui. Não tem nem como usar os itens aqui de defesa. Tá, vamos lá. Minha cavalaria tá fraca. Tá, tipo, muito fraca. Eu vou deixar eles aqui protegendo as armas de cerco. Minha infantaria fica aqui na frente. Na real, não. Pera aí. Ah, fica assim. Fica assim. Fica vocês aqui. Fica aqui também. Não, vem aqui você. Fica os machadeiros aqui. Ou não. A gente pode fazer um fake gap aqui, né? Chances de bloqueio contra o projétil. A gente pode fazer um fake gap aqui. Tipo, tem vocês aqui. Fazer uma abertura aqui. E vai ser útil para as nossas unidades mais fortes atacarem juntos. Tipo, todos atacarem juntos, tá ligado? Enquanto a gente cerca os inimigos. Meio que não tem muita estratégia aqui. Vamos só rezar para os caras serem burros. Vamos só rezar para todo mundo ser estúpido ali. E ficar parado tomando pedra... Nossa, olha onde eles estão, velho. Beleza, eles vão vir para cima. Eles têm aqui... Capitão da infantaria. Esse aqui tem que morrer. O capitão tem que morrer. O capitão é tipo o tenente deles, tá ligado? Se o capitão não morrer, eles lutam com a gente até morrer. Vamos acelerar aqui. Acelera, acelera, acelera. Um, dois, três, quatro, cinco cavalos, velho. Vai ser difícil essa batalha. Não vai ser boa essa batalha. Não vai ser prazerosa. Já vou mirar aqui no capitão deles. Encher de pedrada. Toma! Já morreu uns cavalos. Já morreu um pessoal aqui. Mas é o capitão que eu quero, mano. Ele tem muito dano. 59 de poder corpo a corpo. Sai fora. E essa cavalaria aqui? Aê, tá morrendo. Tá morrendo uns aqui. Essa cavalaria aqui tem... 45. Nossa, tem... Os caras têm muito dano, velho. Agora eu não sei como que eu vou me defender desses caras aqui, mano. Sinceramente. Vamos mover pra cá. Isso aqui não vai dar certo. Vem pra cá. Vem pra cá. Se esses cavalos derem a volta e os outros derem a volta, vai ser um problema pra gente. Vamos continuar metendo pedrada no capitão deles. Nossa, tá morrendo um montão aqui, galera. Nossa, eles tão tudo fugindo. Eu acho que se eu tivesse balista, seria muito pior, sendo sincero. Beleza, o capitão tá fugindo. Não, os inimigos tão fugindo. O capitão tá... Daqui a pouco eles tão chegando aqui, eles vão tomar uma frechada na cara. Os cavaleiros ali não tão vindo pra cima, não. Ih, vai ser aqui a festa, então. Hum, eles vão charjar errado. Eu tô até vendo isso. Olha eles charjando errado, galera. Eles meio que charjaram errado aqui, né? Não vai dar certo pra eles, não, isso aqui. Eu pensei que a IA fosse fazer um plano todo mirabolante, sabe? Mais inteligente. Charjaram errado. Agora esse capitão de cavalaria tem que morrer. Se esse capitão de cavalaria continuar vivo, a gente tá ferrado. Oh, sh... Pera aí. Não, 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 não. Leave me be. Leave me be, cavalaria saqueadora. Ué, por que que os carinhas não estão... Ah, eles estão atirando, mas eu não tô vendo por causa da neve Vamos vir aqui pro meio agora Tá dando certo, galera Nossa senhora, que sorte, cara Pensei que a gente fosse ter umas perdas aqui nessa luta aqui Mas tá dando certo Beleza Caramba, mano Vamos matar o outro guarda lanceiro ali Esse mapa é diferente, eu não tinha visto essas rochas aqui antes Nessa formação aqui Ou talvez eu tenha visto sem gelo, né Aê, pronto GG Ocupa... A gente tá acabando com a economia dele, cara Se ele vai aguentar continuar essa campanha contra a gente É o seguinte Eu preciso trocar minhas unidades, sendo muito sincero Eu não sei se eu recruto mais cavalos Eu tô literalmente... Eu tô precisando de cavalo, cara Tipo, eu preciso de cavalo Minhas despesas estão altas Tá, é o seguinte Aqui não tem como invadir Eu acho que eu consigo dar conta desse cara aqui Tipo... Se ele me atacar, ele tá ferrado Esse exército pequeno aqui dá conta desse exército dele aqui Meu general dá conta Os caras dão conta Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar embora Eu acho que eu vou mandar embora os caras aqui E vou recrutar uns espadachins Mais fortes com esse exército aqui Espadachim de dão Que é esse cara aqui Pronto, agora eu tenho uns espadachins roubadasso Vai embora Vai embora Pronto, próximo turno a gente consegue mais dinheiro E talvez eu recrute dois cavalos Cara Tamo conseguindo, galera Tamo conseguindo A ordem pública tá uma merda aqui Tem tarefa pra fazer, se eu não me engano Se o jogo destravar Aí, destravou O jogo, esse jogo tá uma maravilha, hein Vamos melhorar a ordem pública desse lugar Renda de campesinato Tem um lugar aqui que a gente pode melhorar a renda Mas é renda de indústria Acho que dá pra melhorar a renda de indústria Vamos lá Vai diminuir um pouco a comida Mas não tem problema, não 7,93 200 Acho que aqui tá bom Não tem mais o que mexer aqui, não Bom, vamos só encerrar o turno E rezar pra esse cara cometer um erro Esse cima ali Ou a gente faz o seguinte, na moral Vem pra cá Vem pra cá Que ele vai meio que Pronto Se ele for atacado por um E o outro não ajuda, né Início de batalha desativado, cara Quem será que ele ataca? Eu acho que se ele atacar a gente Os dois lados recebem reforços Vamos lá, vamos ver Cara A gente não recebeu reforços Mas não tem problema, não A gente tá cansado, tá Porque eu dei Eu marchei forçadamente Mas a gente ganha desse cara É, o mapa é esse A gente ganha desse maluco Vambora Vamos salvar Inverno, cara Aí, vambora Seguinte Já recua todo mundo pra cá Talvez essa colina aqui Seja um lugar bom pra gente lutar Acho que é um lugar bom aqui Lugar alto Lugar protegido Acho que essa colina é um lugar bom Bota a nossa torre bem aqui Ou bota aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar Na frente, cara Eu duvido que alguém vai dar problema Tipo, de vir aqui Peraí Vamos lá Espadachim na frente Lanceiro atrás Acho que lanceiro atrás É a melhor coisa que a gente faz Não, não Nem inventa de colocar Lanceiro na frente Porque vai dar merda Fecha aqui Os caras Ou bota aqui na frente Essa barreira Aqui Não tem como Nem tem como Tipo Nem tem como Pôr aqui na frente A defesa aqui É melhor pôr do lado Do lado mesmo Pronto Defesa aqui Fogo aqui do lado Acho que fogo aqui na frente Beleza Vamos lá Ih, cadê eles? Ah, estão bem ali, galera Venham Eu vou esperar vocês chegarem aqui Talvez eu use os cavalos Sinceramente Pra atacar Qualquer coisa deles Será que eu consigo? Vamos lá Nossos cavalos Estão mais lentos Por causa do Do clima E por causa do Debuff De fadiga, né Por aqui por baixo Ninguém vai vir É muito difícil O terreno é ruim Eu não queria Charjar cavalo com cavalo Eu queria Charjar cavalo com arqueiro, velho Ah, que merda Vai ter que ser cavalo com cavalo Vai ter que ser Charjar cavalo com cavalo Vamos ter que impedir O cavalo dele De chegar aqui Eu sou-te-me Eu sou-te-me Não vou dar o pé Eu sou-te-me 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 Vamos proteger o máximo que der aqui Os cavalos estão tudo agarrados aqui atrás Os caras não conseguem Vim pra frente, tá ligado Beleza Charjamos os cavalos deles aqui Agora bate nesses outros cavalos aqui A gente vai sacrificar os cavalos nessa luta aqui Não tem o que fazer não Recua, recua, recua Nossa, que chato, velho O cara já deu a volta aqui Pronto, peguei aqui Nossa, o maluco tá usando a habilidade em área aqui de explosão Aí é foda, velho Tem umas habilidades em área que são tão nojentas, velho Que vou te contar Vamos lá Vamos lá, vamos charjar aqui Boa, charjinha aqui no meio Ataca aqui Ataca esse merda aqui Acho que é melhor matar Do que ficar Não, não vou duelar com ninguém Sai fora Recusa duelar Nossa, que bugueira que deu no áudio, hein, galera É como eu tava falando pra vocês Não sei se eu cheguei a falar Nesse vídeo aqui Mas O áudio tá dando uma Não é o áudio, na verdade É o O jogo tá dando uma Queda de frame bizarra Aí o áudio fica estranho Beleza Esse cara tá muito Cara, esse inimigo tá muito escroto, cara Ele pula pra lá Pula pra cá É o cara mais escroto de todos Vamos bater nesse maluco aqui Do estrategista dele Olha isso, cara Ele deu o ataquezão no chão Aquele ataque pesadão Que os caras sempre dão Vamos lá descer a vida dele E do outro aqui Beleza Fizemos ele correr Agora é fazer o outro correr, mano Não, não corre não, velho Ah, não foge não, cara Tá dando certo, cara Não foge não Luiun, volta Porra, Luiun Tá de palhaçada, velho É E aí Ok Lança de família Cara, esse maluco é muito perigoso pra deixar vivo Tchau Uuuuh Olha o que aconteceu, galera A nossa vizinha declarou guerra contra a gente É o preço que a gente paga por ser bonzinho, né É o preço que a gente paga por ser bonzinho com as pessoas, galera Traidor em potencial Um de seus cortesãos anunciou em alto e bom som Que um dos rivais dele é um espião Sob sigilo, o acusado reconhece o fato Mas implora por proteção Eu vou executar Executa Pra gente ganhar contentamento E alinhamento de poder Bom, é o seguinte, olha essa palhaça aqui Tipo, por que uma pessoa Vai fazer tal coisa, tá ligado É muito Errado isso que ela fez com a gente Cara Tá no nível de traição Deixa eu pensar Diplomacia Acho que eu vou encerrar por aqui, galera Acho que eu vou encerrar por aqui Nós Já travamos demais por um vídeo Não sei se eu venho direto pra cá Aqui não vale a pena, né Tipo, fazer um cerco aqui é burrice Acho que a melhor coisa que eu faço é ficar aqui na cidade E se o Sima Young Ou ela Me atacar Putz, agora eu tô na dúvida Tipo, o que será que ela vai atacar primeiro? Dá pra ver que ela anda aqui reto Ela vem até aqui Ela pode atacar dois lugares, meus Caramba, e agora? Ela pode atacar aqui embaixo E ela pode atacar essa fazenda aqui Bom Bom vir aqui pra fazenda Ou a gente tenta fazer paz com... Não tem como Não tem como, galera Vamos só ficar nessa fazenda aqui Ou eu posso sair poupando o exército Igual um louco, né Mas não vai fazer... Não vai fazer sentido eu fazer isso Ah, a gente conseguiu aqui Acabou com o Sima Young Se ele vai voltar ou não É outra história A gente tem... A gente tem como entrar no território do nosso aliado aqui Ah, tem um cara que pode fazer acordo com a gente Shang Yu Por que que ele vai fazer acordo com a gente? Ele tá tão longe da gente, mano Ah, ele tem... Parece que... Rapaz Vamos assinar um trade com ele? Tá tão longe Ah, tá Ah, mas não entendi Como que esse cara tão longe de nós conseguiu fazer acordo? Cara, eu não queria ficar inimigo dessa mulher aqui Será que eu consigo... Fazer paz com ela? Ah, o Sima Young dá pra fazer paz Mas o Sima Young é perigoso Se fizer paz com ele e ele ficar solto por aí Ele mata alguém Será que eu consigo vassalar ele? Não tem como torná-lo vassalo Não tem como, galera Que merda Ah Se eu atacar aqui eu me ferro Não vale a pena Não vale a pena atacar esse exército dele com esses carinhas aqui Bom Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente vê o desfecho dessa loucura, tá, galera? Eu posso até descer daqui com o meu personagem Mas não vale a pena Bom, a gente se vê no próximo vídeo Já travamos demais por hoje Tchau Tchau